olá pessoal estou aqui com mais um vídeo no canal vou mostrar para vocês como saber se seu celular está sendo hackeado monitorado ou vigiado por pessoas por hackers por aplicativos né e site monitorando tudo que você faz no celular é muito fácil e simples mas tudo peço para você se inscrever deixe um like no vídeo para ajudar o canal é tão pessoal primeiro passo você já com seu celular você vai no chamador já na tela de chamada você vai clicar em asterisco o jogo da velha 21 o jogo da velha asterisco o jogo da velha 21 o jogo da velha você vai clicar em chamar e veja pessoal que apareceu essa tela para vocês e todas as informações tem que estar no ponto negativo desativado 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 se seu dispositivo se tiver assim desativado é sinal que você não está sendo hackeado ou monitorado ou vigiado e o meu está tudo normal está tudo desativado está tudo correto não tem ninguém é monitorando os meus meus passos no celular não tem ninguém é hackeando não tem nenhum invasor o seu tem que estar tudo desativado como mostra aqui ó se por acaso o seu não está dessa maneira não está tudo desativado como mostra aqui para apagar veja só para apagar essas pessoas que estão monitorando o seu celular estão hackeando os seus dados do celular você vai voltar na tela de chamada e vai clicar a jogo da velha o jogo da velha 002 o jogo da velha você vai ficar jogo da velha jogo da velha 002 jogo da velha seu celular vai desconectar clicar de algumas fontes que está que vigiando monitorando você vai clicar em chamar e você vai ver que e vai estar tudo normal certo então é isso pessoal eu espero que tenha ajudado vou ficando por aqui até mais tchau tchau